Bom dia meus irmãos, louvado seja Deus, irmãos, uma alegria estar com a igreja em Fortaleza, vendo a obra que o Senhor está fazendo aqui, há muitos anos eu venho nesta cidade, tinha e tenho muita amizade com o meu querido Alisson, com o pastor Gondim, e já estive aqui por diversas épocas da minha vida, e aqui tirei a maior férias da minha vida, e mais gostosa, eu compro os dois discos naquelas férias, um da família e um de louvor e adoração, 17 dias em Caponga, gerou dois discos, paradinho lá, foi uma benção, aleluia, obrigado Davi pelo convite de estar aqui de novo, por esse encontro tão precioso, com um tema tão profundo, tão necessário e útil, nos nossos dias, a igreja do Senhor, precisa voltar à unidade, aleluia, e eu gosto demais desse texto de João, 17, João 17, 21, fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, isto é, Jesus e o Pai o são, a glória de Deus, aleluia, aqui diz que a glória de Deus, na vida da igreja, tem uma finalidade bem definida, a gente vive falando, cantando, proclamando, sobre a glória de Deus, mas a glória de Deus aqui, ela tem um objetivo definido, a glória de Deus, é a única coisa, capaz de nos fazer um, assim como Jesus, e o Pai, são um, se alguém proclama, que tem na sua vida, a glória de Deus, neste coração, tem que ter esse espírito de amor, de unidade, de querer estar juntos, de relacionamentos, aleluia, glória a Deus, porque isso é o que Deus precisa, para que o mundo creia, para que a obra do Senhor, seja intensa, seja grandiosa, neste mundo, e meus irmãos, o que Deus tem para fazer, neste mundo hoje, não é algo pequeno, é algo muito grande, nós estamos na época, de uma grande colheita, aleluia, glória a Deus, aleluia, e através, do corpo de Cristo, unido, em todas as coisas, esta obra, vai se concretizar, em toda a terra, quando, a palavra diz em, Mateus 24, 14, Jesus diz que, este evangelho, do reino, será pregado, por toda a terra, em testemunhos, a todas as nações, isso só será possível, com uma igreja unida, amados, com a glória do Senhor, dentro dos nossos corações, e nós, proclamando, por toda a terra, tendo um só projeto, o projeto, o projeto, de ganhar, este mundo, para Cristo, eu vejo, sempre que este tema, unidade, volta a igreja, em qualquer, perspectiva, eu penso, na glória do Senhor, que só a glória de Deus, pode fazer, esta obra, então, unidade, ela é, fruto, da presença, viva, do Senhor, na vida, de cada um de nós, aleluia, isso, é o nosso ponto, é o nosso tema, nesta manhã, nossa meditação, a presença de Deus, na vida, de cada pessoa, nenhum ministério, subsiste, sem, a presença, viva de Deus, no coração, na vida, na casa, na família, aleluia, glória a Deus, a presença do Senhor, a própria glória, do Senhor, tomando, inundando, a vida, de cada um, de nós, quando, Jesus fala, nesse mesmo, livro de João, João, 4, 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, adoradores, adorarão ao Pai, em espírito, e em verdade, porque são estes, que o Pai, procura, para seus, adoradores, aqui fala, sobre adorar, ninguém pode adorar, a quem não conhece, de modo, que a presença, de Deus, ela nos leva, a esta adoração, a viver esta vida, de adoração, de busca, do Senhor, nenhum ministério, subsiste, sem essa busca, de Deus, de reconhecer, que a hora, de buscar ao Senhor, é agora, na minha, e na tua vida, não, não espere, para depois, você que é um, que é um ministro, que é alguém, que ministra, para o Senhor, que é um pastor, que é um líder, na casa de Deus, hoje, é a hora, de buscar, a Deus, eu, eu, achava, quando eu era, mais novo, que eu ficava, esperando a semana, a hora de ir para o culto, não, mas tenho descoberto, que o culto, que a presença de Deus, é uma coisa constante, na nossa vida, essa glória de Deus, é algo que Deus, quer manifestar, a todo instante, para nos fazer, cada vez mais, semelhantes, a Jesus, isso, é só possível, quando nós, temos um desejo, de conhecer, a Deus, então, para que tenha, esta glória, para que a presença, de Deus, se faça, presente, na nossa vida, nós precisamos, conhecer, a Deus, a igreja, precisa conhecer, mais e mais, em Oséia 6, 3, diz que, isso é algo, que, vai aumentando, na nossa vida, vai aumentando, sabe com o que? com fome, quando nós temos fome, quando nós temos sede, de conhecer, mais, e mais, e mais, o que nos falta, é fome, meus irmãos, é fome de Deus, é fome de adorar, nós estamos muito cansados, nós estamos muito desgastados, para a presença de Deus, hoje se fala, vamos ao culto, a maioria das pessoas, pensa, em uma, duas horas, talvez, no máximo, três horas, em ficar, cultuando ao Senhor, ficar na presença de Deus, porque não tem o entendimento, o conhecimento, e a prática, de viver, na presença de Deus, Deus tem que ampliar, nosso coração, mais fome, mais sede de Deus, mais fome, mais sede de Deus, Deus não é, uma conveniência, e a vida com Deus, não pode ser, uma conveniência, de coisa, de um tempo, que nos dá prazer, muita gente, quer vir ao culto, para ter prazer, para ter uma emoção, para ter um calafrio, não, você tem que cultuar a Deus, na continuidade, da sua vida, você tem que se entregar ao Senhor, e se desgastar, na presença de Deus, e aprender isso, ter fome, e sede, do Senhor, fome, e sede, do Senhor, cada vez mais, fome, e sede, de Deus, isso que precisa aumentar, dentro do nosso coração, eu não, eu, eu não preciso, ficar aqui falando, sobre técnicas, de louvor, e adoração, como ministrar, não, eu quero dizer para vocês, irmãos, você tem que buscar, ter sede, e fome, de Deus, e todas as outras coisas, te serão, acrescentadas, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai, porque tem fome, tem sede de Deus, cada dia, mais fome, mais sede de Deus, se você me perguntar, Azaf, 30 anos de ministério, qual é a chave, mais fome, mais sede, de Deus, mais fome, mais sede, de Deus, eu não paro, de ter fome, e sede de Deus, sem Deus, na minha vida, sem a presença, do Senhor, sem louvar, sem adorar, eu fico seco, eu fico vazio, eu não consigo continuar, não dou um passo, para frente, o que me impulsiona, é a fome, e a sede de Deus, Aleluia, o que me faz, sobreviver, como ministro de Deus, é mais fome, e mais sede de Deus, porque eu tenho descoberto, que Deus, sacia, ao que tem sede, não existe sede, grande para Deus, não existe fome humana, grande demais para Deus, Deus tem comida, em abundância, Deus tem água, em abundância, Aleluia, e todo aquele, que vem a fonte, bebe, e bebe em abundância, de uma fonte, inesgotável, de amor, de graça, de vida, de misericórdia, de sustento, de recursos, se você precisa, de qualquer coisa, para o seu ministério, Salmo 87,7, fala que, todas, as minhas fontes, estão, em ti, até mesmo, se você precisa, de fome, e sede de Deus, quero te dizer, meu irmão, que todas, as tuas fontes, estão em Deus, todos, os teus recursos, a igreja, está procurando, recursos, no lugar errado, no lugar errado, no lugar errado, João Batista, diz, numa certa feita, que, o homem, nada pode ter, se do alto, não lhe for dado, Deus, é a nossa fonte, de modo, até de fome, até de sede, aleluia, Deus, é a nossa fonte, quero te dizer, meu amado, que Deus, é a tua fonte, nesta manhã, do qualquer coisa, que você precisa, você precisa, de recursos, financeiros, para o seu ministério, quer dizer, que a fonte, é, o Senhor, todo ano, eu faço um projeto, no Oriente Médio, e é um projeto, ousado, porque envolve, a igreja árabe, e Deus, me dá, uma visão, no início do ano, dá uma diretriz, e eu vou, reúno, já tenho um grupo, de trabalho, no Oriente Médio, em um dos países, árabes, e eu vou para lá, reúno esse grupo, tudo uns doido, e diz, esse ano, nós vamos fazer, um encontro profético, em tal país, e fizemos, já no Chipre, depois fizemos, na Jordânia, dois encontros, na Jordânia, no centro do Oriente Médio, no meio da guerra, o ano passado, fizemos no Egito, e esse ano, vamos fazer, ainda maior, no Egito, e eu fico pensando, né, Senhor, na hora, que a gente começa, os compromissos, eu fui lá, em junho, reuni, todos aqueles líderes, do Egito, das igrejas egípcias, e disse, nós vamos reunir, para orar, para adorar, e para profetizar, sobre o Oriente Médio, e a gente começa, né, barraca, som, luz, isto, aquilo, centro de encontro, ajudar as pessoas, vir de trem, e vai, aquele orçamento, vai subindo, 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 mas eu fico dizendo, todas, minhas fontes, estão em ti, Senhor, e não teve um ano, que Deus não é abundante, levanta pessoas diferentes, para não ser a mesma pessoa, um dia, um irmão, nos Estados Unidos, que estava me ajudando, nesse projeto, precisávamos de muito recurso, porque o primeiro encontro, nós estávamos trazendo, os pastores, de cada país, vieram de 17 nações árabes, e nós estávamos levando, para um hotel no Chipre, daí tinha passagem aérea, visto, tudo, nós estávamos, suprindo esses pastores, que eles não tinham condições, e na última hora, parecia que tudo ia pifar, mas, um dia, esse irmão me liga, dos Estados Unidos, me ligue urgente, e ele disse, olha Azaf, eu estava andando, numa livraria, e compartilhei, o nosso encontro árabe, com um irmão, muito bem de vida, ele simplesmente, tirou o talão de cheque, e supriu, todo o dinheiro, para o encontro, de uma hora, para a outra, todas as nossas fontes, esse ano, nós estávamos, começando a mandar o projeto, para cada igreja, os irmãos nos abençoam, nos ajudam, um dia, no encontro, no meio da Santa Ceia, agora, recentemente, um irmão, olha para mim, Azaf, teu projeto, no Oriente Médio, eu dou todo ele, e deu todos os recursos, tudo, para suprir, todo aquele encontro, este ano, no Egito, todos os teus recursos, o que eu quero dizer com isso, meus amados, às vezes, nós, ficamos gastando, a nossa vida, em grandear recursos, o dinheiro, isso, aquilo, o que nós precisamos, é da presença, e da glória de Deus, na nossa vida, e todas as outras coisas, nos serão acrescentadas, isso que nós cantamos, a cada manhã, Jesus disse, buscai, primeiro, o reino de Deus, eu quero te dizer, nessa manhã, meu amado irmão, busque, primeiro, o reino de Deus, o que que isso quer dizer? Busque o governo de Deus, busque a vontade de Deus, busque conhecer, e trazer para a sua vida, o governo absoluto de Deus, em todas as áreas da sua vida, isso é o governo, o reino de Deus, na nossa vida, é quando nós, nós abrimos nossa vida, nossa casa, nosso casamento, nossas finanças, tudo o que temos, nossas empresas, a igreja, as finanças da igreja, ao governo absoluto de Deus, abrimos nosso relacionamento, com a nossa esposa, ao governo absoluto de Deus, abrimos nossa vida, nosso bolso, carteira, nossas motivações, ao governo de Deus, e a palavra diz, todas, as outras coisas, vos serão, acrescentadas, não fica, nada, de fora, diga comigo, não fica, nada, de fora, todas as coisas, todas, 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 todas essas coisas, ou você crê, ou não crê, na soberania, na provisão, absoluta de Deus, e joga, a sua vida, joga a sua vida em Deus, joga a sua vida, nas mãos de Deus, na vontade, absoluta de Deus, isso eu fiz, nós fizemos, como casal, eu tinha um emprego, na RBS TV, uma das, das retransmissoras, da Rede Globo, eu era supervisor, daquela emissora, ganhava muito bem, tinha estabilidade, tinha salário, tinha médico, tinha tudo, que precisava, ter, mas um dia, Deus me chamou, para vir viver, com ele, e galgar, esta vida, de ministério, na sua presença, não porque eu fosse, frustrado, não, eu ganhava, muito bem, eu era, muito bem de vida, era, era, feliz, naquele emprego, mas, quando eu vim, para o Senhor, eu entreguei, tudo, eu entreguei, emprego, entreguei, salário, entreguei, status, só não entreguei, a credencial, porque eu preciso dela, no Oriente Médio, mas, todo o resto, eu entreguei, por amor ao Senhor, por, e entrego, até hoje, e fui, comecei, esse ministério, sem, um salário, sem, absolutamente, nada, fui para os meus pastores, e disse, eu estou aqui, disponível, para a obra, de Deus, fui para a minha esposa, nós entramos juntos, e nunca mais soube, quanto eu ia ganhar, no fim do mês, mas, eu quero dizer para os irmãos, todas, as coisas, me são, acrescentadas, porque a partir, daquele dia, eu, priorizei, o reino, de Deus, presença, de Deus, na vida, de um homem, de uma mulher, é quando você, aprende, a priorizar, o reino, de Deus, o governo, de Deus, isto é, não faz mais nada, sem saber, a vontade, de Deus, não dá, um passo, na sua vida, sem saber, a vontade, de Deus, o homem, vive muito, em cima, da sua vontade, ah, eu não gosto mais, da minha esposa, ah, eu não gosto, mais disso, não tenho, mais vontade, vontade, é coisa, de criança, o homem, e a mulher, de Deus, ele não tem, mais vontade, ele entrega, sua vontade, para Deus, e só, faz, a vontade, de Deus, você tem, que saber, e descobrir, qual, é a vontade, de Deus, para a sua vida, eu, já vou dar, uma dica, primeiro, Tessalonicenses, 4, 3, começa, já dizendo, um pouquinho, da vontade, de Deus, a vontade, de Deus, é a vossa, santificação, começa assim, com santidade, começa, já, se você, não sabe, a vontade, de Deus, para a sua vida, eu quero dizer, já começa, bem, com santidade, com vida, santa, e reta, diante, do Senhor, é isso, que Deus quer, e aqui, a palavra, de Deus, de A a Z, de Gênesis, ao Apocalipse, é o manual, da vontade, de Deus, tem vontade, de Deus, para tudo, para você, conhecer, o seu caminho, Deus quer falar, Deus quer mostrar, é sinal, de vida, espiritual, aleluia, a palavra, diz, que os que ouvirem, a voz de Deus, viverão, quando você, aprende, ouvir, a vontade, de Deus, na sua vida, você, começa, verdadeiramente, viver, e ter vida, com Deus, então, os verdadeiros, adoradores, são aqueles, que discernem, a hora, são aqueles, que conhecem, a Deus, conhecer, a Deus, é conhecer, a sua vontade, conhecem, ao Senhor, verdadeiramente, como nós, conhecemos, a Deus, Jesus, disse, quando, você quiser, falar com o Pai, você, você vai, para um lugar, secreto, você vai, para o teu quarto, e o Pai, que te vê, em secreto, falará contigo, te abençoará, ouvirá a sua voz, nós, precisamos, amados, voltar, ao lugar, secreto, a vontade de Deus, você vai descobrir, todo homem de Deus, precisa de um lugar, secreto, precisa de momentos, de oração, precisa de se retirar, para Deus, precisa estar, com o Senhor, precisa, verdadeiramente, ter, momentos, a parte, com Deus, nós, vivemos, muito agitados, no nosso dia a dia, e perdemos, a noção, da necessidade, de um lugar secreto, eu quero desafiar você, a voltar, ao primeiro amor, a ter um lugar secreto, com Deus, a ter um lugar, diante do Senhor, você, e Deus, você e Deus, eu posso aqui, dar algumas dicas, como ministrar louvor, como, o pastor, se relacionar bem, com os músicos, mas, nenhum conselho, seria maior que este, pastor, vá para o lugar secreto, se você, está tendo, problema, com os músicos, ou com qualquer pessoa, na sua igreja, vá, apresentá-lo, diante, de Deus, no teu lugar secreto, porque o Deus, que ouve, em secreto, te recompensará, se você, precisa de definições, na sua vida, no seu ministério, vá, para o seu lugar secreto, e apresente, diante de Deus, as tuas petições, e o Deus, que ouve, em secreto, te recompensará, te ouvirá, bendito seja Deus, que não me rejeita, a oração, nem, afasta de mim, a sua graça, Deus, ouve, oração, Deus, ouve, atende, na hora certa, pode ser que, nos nossos olhos, demore um pouquinho, mas, cada oração, que é feita, Deus, anota, e olha, para o tempo certo, amém irmãos? Vocês, creem nisso? Tudo, que se fala, com Deus, no lugar secreto, tem um anjo, que fica ali do lado, só anotando, chega, diante de Deus, Deus, joga no seu computador, celeste, onde, toda a sua vontade, é cumprida, e coloca, no tempo certo, aquilo, que pedimos, aquilo, que intercedemos, aquilo, que oramos, começa a se concretizar, na nossa vida, daí, Deus, vai nos preparando, você tem um anseio, você quer ser um ministro, você quer ser um ministro, para as nações, e você coloca isso, eu lembro, eu como menino, eu sonhava, sonhava, meus amados, já sonhava, com esses projetos, doidos, que Deus tem me dado, pelo mundo afora, e eu jogava isso, dentro do coração de Deus, eu orava, eu pedia, eu vi alguém ministrando, vi alguém se movendo, eu di, Senhor, eu quero isso, para a minha vida, eu quero isso, Senhor, eu quero ir neste caminho, e Deus guardava, e Deus ia me preparando, Deus ia me preparando, no discipulado, Deus ia me preparando, lá junto com os meus pastores, Deus ia me preparando, lá, em submissão, em amor, ali na igreja local, ali junto com os meus irmãos, e ali, tudo acontecia, na minha vida, ali eu, ali eu fui forjado, para Deus, e na hora certa, Deus, começou a cumprir, cada uma, das suas, promessas, para a minha vida, e continua, cumprindo, continua, porque a presença de Deus, aleluia, nos leva a cumprir, a vontade de Deus, glória a Deus, nós conhecemos a Deus, quando, quando mergulhamos, na sua palavra, palavra, você, tem comunhão com Deus, através de uma vida, de oração, de adoração, pessoalmente, mas através da palavra do Senhor, você deve comer a palavra de Deus, pôr para a sua vida, para dentro, mergulhar na, na palavra de Deus, porque assim, você conhece, mais da vontade de Deus, aleluia, cada vez mais, você deve mergulhar, também a sua vida, no Espírito Santo, eu não sei, qual é a sua teologia, sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, transformou a minha vida, eu fui transformado, pela presença do Espírito, o Espírito Santo, de Deus, é uma pessoa, e na hora que você, convida o Espírito Santo, para vir, habitar na sua vida, vir e encher na sua vida, não ser, apenas, residente, no seu coração, mas ser, presidente, não apenas, como eu tomo um copo d'água, eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, na sua vida, deve ser alguém, onde você mergulha, daí ele tem você, tomar um copo d'água, é uma coisa, mergulhar numa piscina, é outra, e mergulhar no Espírito Santo, é você mergulhar, na piscina, ou no oceano, é quando, o oceano, do Espírito, tem, possui a sua vida, isso a igreja precisa, todo ministério, todo homem, mulher de Deus, você precisa, mergulhar, no Espírito Santo, e conhecer, verdadeiramente, o Espírito Santo, conhecer quem é o Espírito Santo, e o potencial, total, do Espírito Santo, na sua vida, o Espírito Santo, é o agente de Deus, para tudo, para qualquer coisa, nesse mundo, ele é quem convence, o mundo do pecado, isto é, ele que faz a igreja, crescer, Ele é que gera, Ele que dá os dons, isso, os ministérios, surgem na igreja, você precisa de liderança, na sua igreja, mergulhe no Espírito Santo, Ele, vai, te dar, homens e mulheres, cheios de dons, para exercer o ministério, na casa de Deus, se você, precisa de dons, mergulhe no Espírito Santo, amados, Deus, vai acrescentando, cada dom, na sua vida, meus amados, quando eu comecei, esse ministério, eu ficava lá atrás, tocando um violão, o mais escondido possível, porque achava que o meu ministério, era só tocar violão, eu era completamente gago, eu não falava, gaga, gaga, eu gaga, gaguejava, quando era a minha hora, de dar o testemunho, no conjunto, da igreja metodista, era um verdadeiro pavor, eu ia dar, o meu, tttt, testemunho, e era muito difícil, até a hora, que eu mergulhei, no Espírito Santo, e fiquei enchargado, e estou até hoje, meus amados, porque eu conheço a Deus, cada vez mais, na medida que vou conhecendo, as profundezas, do Espírito Santo, na minha vida, não deixe o Espírito Santo, de lado, traga ele, para o centro, da sua vida, para o centro, do seu ministério, mergulhe, sem medo, nas coisas do Espírito, eu tenho visto, no meu pastor, ele tem 77 anos, quem me discipulou, no ministério, toda a minha vida, eu vivo, com esses irmãos, com esses dois pastores, Erasmo e Moisés, há 32 anos, da minha vida, são autoridades, de Deus, na minha vida, e meus pastores, amados, mas ele chegou, essa semana, eu cheguei, da Inglaterra, e da Itália, onde eu estava ministrando, e fui direto, para a gravação, do meu DVD, em campus, e voltei, e ele, assim que eu cheguei, foi bater na minha porta, eu não te contei isso, Rosano, mas ele me contou, duas coisas, ele disse, olha, eu fui numa reunião, e eu estava lá, adorando a Deus, e o meu paletó, ficou cheio, de pó, de ouro, eu disse, ah, Moisés, pó de ouro, isso a gente ouve falar, David Kieler, talvez até Azaf Borba, mas fica nesse limite, mais do que 47, 48 anos, já vê essas coisas assim, pastor, de mais de 20 anos, não quer saber, de pó de ouro, já fica racionalizando, mas o meu pastor, com 77 anos, vim falar, que o paletó dele, ficou cheio, de pó de ouro, e tem mais, daí eu fui ministrar, na casa de fulano, e na hora que eu saí, eu fui abençoá-los, e quando eu vi, minha mão estava cheia, de óleo, que veio de Deus, eu disse, 78 anos, fim de ministério, terça-feira, a gente estava na célula, muitos anos, nossa célula, sempre foi assim, né, canta uma, duas músicas, ministra a palavra, pai, vai todo mundo embora, e foi louvor, profecia, adoração, e ele, a esposa dele, ela tem 76, não, é 76, os dois, por uma hora inteirinha, de mãos erguidas, ministrando ao Espírito Santo, e sendo cheios, e cheios, e cheios, e cheios, e cheios, é isso que eu preciso, Senhor, ser cheio do Espírito Santo, eu preciso desse pó de ouro, eu preciso do óleo da unção, eu preciso do sobrenatural de Deus, o Espírito Santo, traz o sobrenatural de Deus, sobre a nossa vida, meus irmãos, aleluia, a vida com Deus, não é uma coisa assim, tati bitati, que vai uma coisinha após a outra, por anos a fio, não, quando você mergulha, nas ondas do Espírito, cada hora, tem uma profundidade, tem uma riqueza, tem uma intensidade, as vezes você só está na praiazinha, da bênção, né, mas de repente, vem uma onda, que muda você, que faz você virar, de ponta cabeça, e é isso que muitos de nós precisamos, de um rebuliço, na nossa vida espiritual, para conhecermos a Deus, para entrar em outra profundidade, se a coisa está monótona, no teu ministério, meu irmão, eu quero te desafiar, a mergulhar, no Espírito Santo, a monotonia, acaba, acaba, monotonia, é um mal, do qual eu não vou morrer, e monotonia religiosa, é a maior causa mortes, ministerial deste mundo, uns meses atrás, eu estava falando, com um jovem pastor, jovem, 27 anos, eu não aguento, mais a minha congregação, é todo domingo, a mesma coisa, eu não sei mais, nem o que pregar, eu já repeti, os meus sermãos, sabe o que que falta irmãos? Aquela onda, do Espírito, para mexer, na vida desse irmão, e eu ministrei, e ele foi renovado, naquela noite, totalmente renovado, por Deus, porque se jogou, dentro do Espírito Santo, na riqueza absoluta de Deus, no mover de Deus, e eu vou parar por aqui, meu irmão, eu quero desafiar você, guarde no teu coração, esta palavra, tome uma posição, diante de Deus, tome diante do Senhor, um novo posicionamento, se jogue, no Espírito Santo, se jogue, dentro do Senhor, se jogue, dentro da palavra de Deus, vá descobrir, a vontade de Deus, viva, com intensidade, cada dia, diante de Deus, não fica pensando, na tua aposentadoria, não meu irmão, viu, tem muita gente, vivendo o ministério hoje, pensando na sua, aposentadoria, para nós, não existe isso, amados, o reino de Deus, a aposentadoria, é na glória, só na glória, neste mundo, você vai trabalhar, até o último momento, e você vai sustentado, ser sustentado, nem que seja, pelos corvos, e pelos passarinhos, mas entregue, sua vida, inteiramente, ao Senhor, inteiramente, a Deus, sem reservas, digam comigo, sem reservas, não tenha reservas, para Deus, não reserve nada, tenha agenda, integral, nas mãos de Deus, ah, esse dia aqui, é para mim, não, todos os teus dias, são para Deus, tem muita gente, no ministério, com reservas, guardando, né, ah não, eu não vou pregar muito, não, 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 muitos ministros, eu tenho visto, né, a intensidade, dos seus ministérios, é, com respeito, ao que ganham, ao dinheiro, que vão receber, ou ao que vão vender, de ceder, ou a isso, ou aquilo, não, meus amados, se jogue, sem reservas, eu estou aqui, não importa, se esse lugar está cheio, ou só está com alguns irmãos, ou se é para ministrar, para três, quatro irmãos, sem reservas, seja todo de Deus, intenso, todo momento, não tem, ah, esse momento de adoração, vai ser menor, não, tem que ser intenso, de todo o coração, Deus quer pessoas, intensas, em tudo, em tudo, e o adorador, o homem, que é jogado em Deus, mergulhado em Deus, ele é intenso, em tudo, na sua vida, sem reservas, para Deus, Deus quer ter, tudo, de você, a todo instante, sem reservas, amém, Deus nos quer, nesta manhã, sem reservas, tudo, toda a minha vida, toda a minha vida, tudo, se você quiser, se entregar, nessa manhã, a Deus, sem reservas, Deus tem, uma grande, obra, para fazer, com você, quando você, se entrega, sem reservas, é quando você, perde a vergonha, a timidez, o medo, de fazer, qualquer coisa, esse dia, um irmão, me ligou, Asaf, essa situação, no Oriente Médio, vamos continuar, o projeto, vamos, que nós somos, entregues, sem reservas, não importa, se tem guerras, tem bombas, tem isso, sem aquilo, a minha vontade, é fazer o encontro, esse ano, no Líbano, e lá, reunir os irmãos, em Beirute, para orar, e adorar, e não sei, se não vou fazer isso, né esposa, porque a minha vida, é sem reservas, eu vou para onde, Deus precisa, e lá, faço tudo, com intensidade, com integridade, usando o melhor, da minha vida, nesta manhã, se entregue, sem reservas, a Deus, em nome de Jesus, amém, e por isso, eu tenho a garantia, de mais 30 anos, de ministérios, frutíferos, porque eu me entrego, sem reservas, ao Senhor, a cada manhã, inteiramente, não tem dia ruim, não tem reunião ruim, não tem culto ruim, não tem lugar bom, ou mal, para ir, ministrar a palavra de Deus, o que tem, um asaf, totalmente, do Senhor, 2 Cronicas 16, 9, quanto ao Senhor, Seus olhos passam, por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles, cujo coração, é totalmente dele, – – ouменhão,